Olá, nesta quinta-feira o tempo será parcialmente nublado, com pancadas de chuva na fronteira oeste. Nas demais regiões, tempo parcialmente nublado. As imagens de satélite mostram que não há nuvem sobre o estado. Confira agora como fica o tempo na sua região. No Vale dos Sinos, nebulosidade variável, com 30% de possibilidade de chuva à tarde. A mínima será de 16 e a máxima de 30 graus. No Paranhana, pode chover no fim da tarde. As temperaturas ficam entre 16 e 31 graus. A chuva deve chegar também no fim do dia no Vale do Caí. Lá a mínima será de 15 e a máxima não ultrapassa a casa dos 30 graus. Na região das Hortências, tempo parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. As temperaturas vão ficar entre 11 e 24 graus. E no litoral, há predomínio de sol na maior parte do dia. A mínima será de 15 e a máxima atinge os 25 graus. A continuação da região das Hortências, tempo parcialmente nublado, com sol na maior parte do dia. Obrigado.